Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam. Mais um ano se iniciando, primeira semana do ano, espero que seja um ano abençoado para todos, independente de você ser motorista, passageiro ou não. Espero que você venha ter êxito, venha prosperar nesse ano de 2024, com muita paz, saúde, correndo atrás ali e alcançando o objetivo de vocês, o sonho de vocês aí, que vocês traçaram ali no final de 2023 para tentar realizar agora em 2024. Galera, vamos lá, hoje eu vou falar da MobZap, a MobZap vocês sabem que é um aplicativo que eu sempre desci a lenha nesse aplicativo, por quê? Porque ele veio, ele nasceu, respirou e morreu, porque veio totalmente errado, com valores aí vocês sabem, surreais, entendeu, para o passageiro, vocês lembram, eu disse que deu uma polêmica, saiu na televisão e tudo que é lugar, corridas muito mais caras que Uber em 99, não tem como você, entendeu, ali, bater de frente com esses aplicativos, cobrando, entendeu, corrida mais cara dos passageiros, ou passando uma mixaria para o motorista. Então agora, até esse exato momento, eu vou bater palmas para vocês, até a vírgula, palmas para vocês, que vocês ressurgiram das cinzas, voltaram de novo e estão pagando um pouco melhor aqui, pelo menos para os motoristas que eu estou conversando. Converso com um pelo Instagram, esse já tinha me mandado uns prints, entendeu, que as corridas estavam muito longe, o Roger também aqui, parceirão, que a gente já se fala há muitos anos, também está surgindo umas corridas muito longe para ele, ele falou que não compensava. Agora, de uns dias para cá, começou a surgir umas corridas mais curtas, curtas que eu falo, mais próximas e vantajosas, entendeu, para fazer. Eu não sei se essa é a ordem, tá, que vai estar aparecendo aí para vocês, mas estou deixando aí, ó, 3KM, parceiro ganhou 15,80, uma outra corrida aqui, 7KM, pulo, 16 reais, a outra KM, 2KM e meio, essa daqui, ó, 15,60, corridas com KM baixo, essa daqui, ó, eu cobri o rosto aí, placa para não deixar ninguém exposto, né, essa outra corrida, 1KM e meio, se eu não me engano, aqui, 16 reais, quanto que é essa aqui, é? 12,60, então assim, pagando bem, e outra, olha só, isso é uma promoção, isso é um incentivo, vocês são os parabéns, eu espero que lá na frente vocês não tirem isso, isso é um incentivo, ó, estou deixando aí do lado para vocês, ó, promoção, faça 3 corridas e ganhe 50 reais, entendeu, ali na antivéspera de Natal, esse print aqui, as corridas é mais recente, mas esse print aqui é do dia 23 do 12, ó, faça 3 corridas e ganhe 50 conto, ele ganhou, ele fez 1, 2, 3, 4 corridinhas, ganhou 103 reais, tá bom demais, hoje na Uber e na 99, dependendo da região que você mora, para você fazer isso aqui, é difícil, ainda mais com as taxas abusivas dos dois aplicativos, então até esse exato momento, pelo que vocês estão fazendo, estão de parabéns, eu sempre desci a lenha nesse aplicativo, por quê? Porque é um aplicativo que funciona no centro expandido de São Paulo, a partir do momento que esse aplicativo, de repente, conseguir algumas parcerias com prefeituras, isso e aquilo, e expandir para o Brasil inteiro, pô, legal, bacana, se não conseguir para o Brasil inteiro, pelo menos na região da grande São Paulo, eu tenho certeza que se vocês continuarem desse jeito, não pisar na bola lá na frente, não pisar na bola, e você expandir para a região de São Paulo inteiro, de repente vocês podem até começar a incomodar, podem até começar a incomodar a Uber, porque a 99 agora copiou o aplicativo inteiro da Uber praticamente, 99 não quer nada com nada, então assim, vocês tem tudo para, entendeu, ali tentar, né, a gente apostava na Indriver, mas não vai, aposto na 99, 99 aí, sabe, eu vou trazer um outro vídeo aí, sabe, está ridículo, ridículo o que ela anda fazendo, então tem tudo, de repente aí, entendeu, porque aí a briga, a briga pelo segundo lugar ali tem, tem essa tal da MobZap, tem a Urbam, que em São Paulo, Urbam também, o pessoal fala que toca muito pouco, mas tem a MobZap, tem a Urbam, tem a Indriver, 99, então tem esses aplicativos regionais aí, para tentar salvar o seu mês de janeiro, porque, ah, o mês de janeiro é fraco, realmente o mês de janeiro é fraco, mas as suas contas não espera, entendeu, sua conta de luz, de água, seguro de carro, PTU, IPVA, licenciamento, essas contas não esperam, você vai ter que se virar de uma maneira ou de outra, e de repente foi aquele motorista que não conseguiu fazer ali um pé de meia no final do ano, por quê? Final do ano, quando a gente fala de final de ano, a gente não fala só de dezembro, a gente já começa a falar do final de ano, outubro, novembro e dezembro, lembra que eu falei para vocês? Outubro, novembro e dezembro, esses três meses, não adianta você achar que vai fazer em dezembro, porque você não vai fazer em dezembro, já foi o tempo de sábado, domingo, foi bom, é bom, é feriado, não tem mais isso, dia das mães acabou, não dá para vocês já pegar, é que nem semana que vem, um exemplo, é carnaval, um exemplo, aí eu vou fazer dinheiro, calma, quem garante que você vai conseguir fazer dinheiro no carnaval? Quem garante que você vai fazer dinheiro no dia das mães? Essas datas hoje já não são mais tão importantes para o motorista de aplicativo como era antes, importante que eu falo na questão de trabalhar, entendeu? Na questão de trabalhar, então já não é mais, entendeu? Como era antes, Natal, vocês viram aí, 17 corridas para ganhar 24 reais, eu não estou inventando, eu não estou mentindo nada, essa é a realidade, então assim, galera, se apegue naquilo que você tem, vou dar um exemplo da Marcia para não esquecer ninguém, vou começar por ela, uma parceira que a gente já se conhece há bastante tempo também, faz aplicativo, graças a Deus, já tem um tempinho também que ela agora está, conseguiu no CLT aí na área dela, graças a Deus, tirando um dinheirinho legal e está ali, entendeu? Fazendo aplicativo nas horas vagas, porque ela é o filho, tem apartamento, tem um monte de coisa para pagar, não precisa entrar em detalhes, mas é mãe solo, entendeu? É mãe sozinha, tem filho, AP, então assim está se virando, mas está ganhando um dinheirinho legal lá no CLT e de vez em quando ela faz aplicativo. Ontem ela estava de folga no serviço dela, saiu das duas, isso, das duas às nove da noite, fez 350 reais, de repente muitos vão falar, caramba, das duas às dez, e fez, das duas às nove, fez 350 reais, está de bom tamanho, para ela está de bom tamanho, tem muitas cidades aí que está pastando para fazer 200, então, para um começo de ano, está bom, das duas às nove, e o que eu falei para ela? Tenta fazer dois horários, sai ali umas quatro e meia, cinco horas da manhã, entendeu? Para quem pode, aproveita até umas oito e meia, até nove horas estourado, deu esse horário, pega e vai para casa, porque dez, onze, meio dia, uma hora é horário morto, você não tem ninguém no trabalho a mais, você não tem escola, você não tem faculdade, o máximo que você tem é uma pessoa ou outra no mercado, ainda no médico, então assim, faça dois horários e volte ali próximo já do horário de pico, ali da tarde, entendeu? Ali o horário de pico não tem trânsito em Janeiro, mas volta ali próximo das três horas, para você pegar ali três, quatro, cinco, seis, sete, a galera indo embora, para tentar fazer um qualquer, porque se você ficar o dia inteiro na rua, você só vai entrar em grupo e vai falar, pô, está ruim hoje, pô, está ruim, pô, está ruim, está ruim, por quê? Porque você vai se apegar ao horário que você vai ficar parado, que é nove, dez, onze, meio dia, uma hora, que agora em Janeiro, nessa faixa horária, entendeu? Você vai ficar parado, porque não tem corrida, não tem corrida, a galera vai para onde? Não tem, e agora muita gente sai agora para viajar, então assim, faça dois horários, dependendo ainda de onde você mora, tem gente que não consegue fazer dois horários, entendeu? Você vai fazer um horário puxado, entendeu? Vai parar, porque senão você vai ficar rodando, 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 vai dar quatro horas da tarde, você fez duzentos conto, vai ficar bravo, entendeu? Vai ficar pé da vida, os duzentos que você ganhou, vai colocar cem de gasolina e vai voltar para casa praticamente sem nada, então tem que saber trabalhar pelo menos agora em Janeiro, até as coisas melhorarem, galera, até as coisas começarem a voltar ao normal, entendeu? E tal, isso e aquilo, e no sapatinho, não vai trocar de carro para fazer black, não vai trocar de carro para fazer nada, você vai ficar no sapatinho, na mãe do gato ali, tentando aliviar suas contas, o carro passou, e outra, assim, só para encerrar, que nem o parceiro aqui, também não vou citar o nome do parceiro, que muita gente conhece o parceiro, e fica expondo a vida dos outros, mas é um parceiro que a gente conversa muito, esse aqui é inteligentíssimo, pegou um particular agora para a praia, ele vai amanhã, acho levar uma galera aqui na praia, é um morinha daqui, morinha, entendeu? Levei uma morinha e tal, é rápido, tá rápido, não tem nada de trânsito, vai levar uma galera na praia amanhã e vai buscar dia dez, oitocentos pau, soube fazer negócio, olha, você soube fazer negócio, porque tem cara que está mandando para mim aqui, pô, peguei um particular para a praia, mas estou em dúvida, falei, quanto você cobrou, puta, duzentos e cinquenta, o outro, quanto você cobrou, trezentos, pô, pelo amor de Deus, pô, duzentos e cinquenta, trezentos conto para ir para a praia, cara, você vai tirar seu pedágio ali, vai tirar, fora o pedágio, você vai ter que ir, voltar, entendeu? Peraí, pô, o desgaste do carro quilometragem, duzentos e cinquenta conto, parceiro cobrou oitocentos pau, certinho, quatrocentos mangos para ir, quatrocentos para voltar, e fim de pato, tá certinho, paga ali o pedaginho para ir, entendeu? Tudo certo, carro econômico, combustível, no mínimo, no mínimo, aí vai voltar com uns trezentos reais no bolso, entendeu? Tá de bom tamanho, e ele vai tentar voltar com gente de lá, entendeu? Ele sempre consegue, na maioria das vezes ele consegue, tá de bom tamanho, de repente você, agora nesse mês de janeiro, se você for pegar particular, pode até pegar, mas de gente conhecida, não sai pegando de pessoas aleatórias que entram no seu carro, que você não sabe nem quem é, mas faz um particular aqui, outra ali, entendeu? Mas cobre caro, ah, mas a pessoa não vai querer, dane-se, pô, se ela não vai querer, paga, é um aplicativo, mas cobre um valor justo, não fique fazendo caridade para passageiro nem aqui, com o aplicativo ligado, e nem, entendeu, no particular, você não está aqui para fazer caridade, entendeu? Faça isso, 250, 300 contos, teve um que até me bloqueou, do nada, entendeu? Só porque eu falei para o cara que era isso, que era aquilo, é o meu jeito, pô, não vou fazer média, entendeu? O cara me bloqueou, não está falando mais comigo porque eu falei para ele, entendeu? Pô, mas que conta que você fez, pô? Estava ficando louco, tal, aí o cara me bloqueou, então assim, essas pessoas também que bloqueiam aqui, isso e aquilo, nem amigo é, são colegas, entendeu? São colegas que, né, é por isso que eu falo, entendeu? Aqui no YouTube, esse ano, graças a Deus, eu tenho, nessa semana aí, eu vou tirar aí para correr atrás de algumas coisas, não vou trabalhar essa semana, tenho planos, tenho outras coisas em mente, isso que não é ficar fazendo vídeo, ficar, entendeu? Lógico, vou continuar fazendo vídeo, mas não com a mesma intensidade de antes, mas vou continuar fazendo, não ficar com briga de YouTube, sobre isso e aquilo, como eu sempre falo, meu foco é do lado de lá, ficar com discussãozinha daqui, ai, 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 me chamou, ai, final de ano que a gente ia fazer, ai, vai se danar, pô, vai dar meia hora, para ver se dói, pô, ficar enchendo o saco dos outros, não vou ficar perdendo tempo com isso, então assim, e não vou também aqui ficar falando meus planos em internet, nem para quase praticamente ninguém em WhatsApp, você não sabe quem é quem, pô, entendeu? Hoje a maioria das pessoas, ela anda com você, ela anda com você até a esquina, de repente você voar um pouquinho mais alto que ela, pronto, ela vai tentar te puxar para baixo, é assim que funciona, esse final de ano serviu para mim refletir muita coisa, descansei, fiquei com a família e tal, isso e aquilo, parei, pensei, serviu para refletir muita coisa, para você ver quem é quem de verdade, hoje, nesse mundo de internet, eu sigo três canais, fiz a limpa assim, sabe aquele facão? Sigo três canais, três, três canais, só, três, o resto, limpei e já era, eu não sou obrigado a ficar vendo vídeo de um, de outro para fazer vídeo, eu vou fazer meu conteúdo aqui, se o cara falar de mim lá, entendeu? Vocês vão chegar, igual muitos chegam, te mandam no Instagram, te mandam aí só, o cara falou isso, o cara jogou em direto, o cara a vida, pô, você acha que eu vou ficar perdendo tempo com isso, ficar vendo, nem tenho tempo para ver, ficar vendo vídeo dos outros, esses dias eu entrei no Instagram, a parte de gente para responder, para você esperar demais, mas você acha que eu vou ficar perdendo tempo, ficar sentado na sala da minha casa, entendeu? Eu não sou fazia, nem para ficar vendo vídeo dos outros, falando, que falou de você, que não sei o que, que não foi, que não chamou, mas se denar, pô, se denar, senta, entendeu? E para de encher o saco, senta, fica pulando e para o relógio para ver se dói, pô, mas não vem encher o saco aqui não, que aqui não vai conseguir nada, entendeu? Não vai conseguir nada, nada, e isso sirva para vocês também, tudo o que vocês for planejar, for fazer na vida de vocês, só se diz respeito a quem está dentro da sua casa, você, sua família e aquele lá de cima, abriu a porta de casa, você não tem que falar nada para ninguém, tudo quietinho no sapatinho, porque hoje você não tem amigo, amigos são seus familiares de dentro da sua casa, é uma coisa que eu sempre falo para minha filha, você tem amigo, pai e mãe, certo? Colegas, sua tia, seu avô, seu primo, e na rua, os conhecidos, é isso que te sobrou, tem que carregar isso para a vida, beleza galera? Fica com Deus, um abraço, boa sorte para vocês, entendeu? Espero que tenham pego a visão e é isso que eu tenho para falar, beleza? Fica com Deus, um abraço e até um próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!